Olá, meu querido amado aluno, bom dia para vocês, professor João Lopes, vem comigo para mais uma solução. Olha lá, essa questão de vestibular, em uma classe de 10 estudantes universitários, um grupo de 4 será selecionado para uma excursão. Olha lá, dos 10 estudantes, apenas 4 vão ser selecionados, ou seja, não vão ser todos, né? De quantas maneiras o grupo poderá ser formado se, dentre os estudantes, existir um casal que não pode ser separado? Olha lá, não pode ser separado. Bom, então nós temos que imaginar dois universos aí, o casal indo e o casal não indo, ok? Eles têm que estar sempre juntos. Então, vamos calcular primeiro a possibilidade do casal indo. Se o casal está indo, então de 10 estudantes, sobra apenas 8, ok? Porque o casal já vai estar incluso. Então, vai ficar uma combinação de 8 estudantes em grupos de 4, professor? Não, em grupos de 2, porque já vai estar o casal incluso ali. Então, vai ficar 8 fatorial, né? Botando na formulazinha do fatorial, 2 fatorial, fazendo 8 menos 2 fatorial. Aí, essa continha de 8 fatorial, você só vai repetir. O 2 é ele mesmo. 6 menos 2 vai ficar 6 fatorial. Então, eu vou fatorial 8 até o 6. Então, fica 8, 7, 6 fatorial, dividido por 2. E eu vou só repetir o 6 ali, ó. Chegou aqui, eu vou cancelar 6 com 6 e dividir 8 por 2, que vai dar 4. Aí, fica 4 vezes 8, vai ficar 28, né? Então, a primeira possibilidade que eu tenho do casal indo é 28. A segunda possibilidade do casal não indo, né? Então, ele já está sendo retirado. Então, vai ficar uma combinação de 8 mesmo, 8 estudantes. Agora, vai aparecer as 4 vagas, porque o casal não está indo. Então, agora vai ser 4. Então, vai ficar 8 fatorial, dividido por 4, fazendo 8 menos 4 aqui. Eu estou só aplicando a propriedade, tá? Eu não estou fazendo o cálculo. A partir de agora, é o cálculo. Então, vai ficar 8 sobre 4 fatorial. É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso multiplicado por 4 fatorial. Vou fatorial o 8 até o 4, né? Então, vai ficar 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Fazendo essa multiplicação todinha aí, ó. 2 vezes 3 é 6. Já elimino isso aqui. Eu vou repetir aqui para você. 4, 3, 2. E o 4 fatorial. 2 vezes 3 já é 6. Então, eu já cancelo com 6. O 8 por 4 vai dar 2. Cancela 4 fatorial. Então, tudo isso aí vai sobrar o quê? 70. O que você vai fazer? Eu tenho 28 possibilidades do casal indo, com 70 possibilidades do casal não indo. Mas o exercício quer saber o geral. E o geral é a soma do 28 com 70, que vai dar 98 maneiras diferentes. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!